Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje a gente vai brincar de drone. Eu tenho esse drone já há bastante tempo. Ele não é um modelo muito moderninho. E ele também não é um modelo que tem muitas coisas. Na verdade ele só é um pedaço de plástico que sabe voar. E que recebe comandos de um controle remoto. E faz muito, 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 muito tempo que eu não ligo esse negócio. Então, muito provavelmente, ele não funciona mais. E o meu objetivo hoje é ver o que está acontecendo com isso daqui. Tentar ver o que tem aqui dentro. Ver como que ele funciona. Explorar as coisinhas. Porque esse brinquedo aqui tem muitos detalhes muito interessantes. E eu estou com muita vontade de abrir e ver a plaquinha dele. Tentar explorar e entender mais ou menos o que tem aqui dentro. E caso eu não consiga fazer ele funcionar aqui. Acredito que eu não vou conseguir fazer ele funcionar. Porque provavelmente tem alguma coisa já estragada nele. Mas caso eu não consiga fazer ele funcionar. Pelo menos eu vou conseguir separar umas peças bem legais para utilizar em outros vídeos. Então eu convido vocês a explorarem esse brinquedo aqui junto comigo. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar um pouquinho do que temos aqui. Do que é composto esse drone que eu tenho aqui. Ele é uma carcaça de plástico. Que é bem, bem, bem fina. Isso não é uma coisa ruim. Eu acho que ele precisa ser leve para poder voar, né? Eu acho que ele é leve assim por conta de que ele usa um motor que não é muito forte. Ele possui quatro motores. Cada um nas esteridades. E cada um dos motores ele é preso em uma engrenagem. E vocês podem ver que essa transferência de movimento aqui da engrenagem faz com que o movimento do motor, na verdade, fique mais devagar, né? Porque a engrenagem que está presa no motor é uma engrenagem menor do que a que está presa na hélice. A transferência de movimento feita por esse tipo de engrenagem aqui faz com que eu perca velocidade, mas ganhe força, ganhe torque. Nesse caso aqui é proposital eles fazerem isso, eles perderem um pouco da velocidade. Eu acredito que esse motor aqui, pequenininho desse tamanho, ele teria velocidade, mas ele não teria força o suficiente para fazer esse negócio aqui levantar voo. Então foi uma estratégia bem legal para que eles pudessem utilizar um motor bem menor e bem mais leve e conseguir carregar um negócio bem maior. Ele vem com uma bateria aqui já presa nele, eu não consigo tirar ela e eu não faço ideia se essa bateria está funcionando ou não. Como eu falei para vocês, faz um tempo que eu não ligo esse negócio, então pode ser que a bateria já esteja estragada. E ali dentro eu consigo ver que tem uma plaquinha e eu estou doida para abrir aqui para ver do que é composta essa placa. O que tem aqui, se tem algum microcontrolador, o que tem aqui dentro. E agora analisando um pouquinho do controle, eu não tenho muito conhecimento em controles remotos. Eu gostaria de ter mais conhecimento, muito provavelmente no dia de hoje eu vou pesquisar mais sobre e conhecer um pouco mais sobre. Porque é uma coisa que me interessa muito saber como que o sistema de rádio funciona. Porque esse aqui é um controle de rádio, assim como a maior parte dos controles remotos de carrinhos, esse tipo de coisa. Acho muito interessante esse sistema de rádio. Quero muito saber como que funciona a conexão e a passagem de informação via rádio. O estado em que esse controle está é o que me faz crer que muito provavelmente eu não vou conseguir salvar esse brinquedo. Porque as pilhas foram deixadas no brinquedo. Isso é uma pena, acontece com muitos brinquedos. Porque normalmente quando a gente guarda, a gente não tem interesse em brincar mais com o negócio e acaba esquecendo as pilhas. Inclusive dá até para ver aqui na lateral que a pilha já está sujando aqui. Então muito provavelmente ela já melou o que tinha lá por dentro. E agora então vamos começar a brincar? Eu vou começar pela parte que eu mais estou interessada, que é essa parte aqui. E vou começar a desparafusar para a gente ver o que tem aqui dentro. Então eu estou aqui com o meu kit de chaves também, chaves em miniatura. Adoro coisinhas pequenas, como eu já falei para vocês. E vou começar, vamos ver. Eu sei que eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas eu não gostava muito de desmontar brinquedo quando eu era criança. Tipo, muita gente fala assim, ah, eu entrei na engenharia porque eu desmontava meus brinquedos. Eu era curiosa para saber como eles funcionavam e esse tipo de coisa. E sinceramente eu não tinha interesse nenhum em saber como os meus brinquedos funcionavam. Até mesmo porque eu também não tinha muitos brinquedos tecnológicos, né? Tipo, o que acontece quando tu desmonta uma Barbie? Na verdade era uma grande frustração quando as minhas bonequinhas quebravam, porque eu já não tinha muitas bonecas. Então, tipo, poxa, por que eu ia desmontar um negócio que de verdade não ia ter nada muito interessante dentro? Os brinquedos mais tecnológicos que eu tive na minha infância foi o videogame do meu irmão, que ele ganhou. E foi, tipo, incrível quando meu pai trouxe nosso primeiro videogame para casa. Eu lembro até hoje do dia. Eu não tenho certeza se os meus irmãos lembram desse dia, nem se o meu pai lembra desse dia, mas foi um dia mágico. Era o aniversário do meu irmão e ele deu um mega drive para ele. E, nossa, foi um dia, assim, tipo... E acho que foi a coisa mais maneira que a gente já ganhou, assim, quando criança. Ele fica meio que preso aqui na estrutura para alimentar os LEDs, né? Não tenho certeza agora se eu corto ou não esses fios. Acho que por enquanto eu vou deixar. Eu vou desconectar aqui. Ah, não. Esse daqui é para ligar a placa e esse daqui acho que é para alimentar a bateria. Engraçada que tem um fio, tipo, no meio do nada, assim, tipo, de graça. O que será que é isso? Será que é a antena? Queria conseguir tirar essa placa daqui, mas eu acho que não vai ser possível. Ah, é sim. Bom, como eu estava falando, eu não abria os meus brinquedos. Não tinha interesse em abrir eles. Mas agora estou podendo realizar essa vivência de criança, esse desejo que nunca tive. Nossa, agora eu lembrei que eu tinha, assim, um brinquedo bem tecnológico quando criança, que era o meu Tamagotchi. Eu gostava demais do Tamagotchi, sério. Eu acho que era o brinquedo mais tecnológico que eu tive. Vamos ver se eu consigo desmontar a bateria. Estou conseguindo. Hum, a bateria saiu. Tomara que ela ainda esteja funcionando, porque é uma bateria bem interessante, de 3.7 volts. Isso aqui dá para fazer bastante projetinhos pequenos com ela. E é uma bateria pequena e bem levinha, então é bem interessante de se ter. Vou deixar aqui. E agora vamos dar uma olhada nessa plaquinha aqui. Não sei se eu consigo encostar ela. E agora ela está presa aqui nessa estrutura para poder fazer a alimentação dos motores. Eu já estou com vontade de cortar esse negócio fora. Mas o problema é que se eu cortar, esse fio é tão fininho e pequenininho que eu acho que depois eu não vou conseguir fazer a montagem dele de volta. Se bem que eu já estou avaliando aqui e talvez eu nem queira montar esse drone de volta. E essa daqui, então, é a placa. E agora eu vou ver o que eu consigo identificar daqui. Você está analisando aqui os componentes eletrônicos, tentando identificar aqui os que eu consigo ler, né? Eu acredito que essa plaquinha aqui não utiliza nenhum microcontrolador. E é uma surpresa porque eu achei que... Porque eu tinha motivos para achar que existia um microcontrolador aqui e motivos para achar que não existia um microcontrolador aqui. Porque é o seguinte, eu não conheço tão a fundo como o sistema rádio funciona. E agora há pouco eu parei aqui tudo e dei uma pesquisada para ler um pouco sobre como que funciona. E eu descobri que não necessariamente a comunicação à rádio precisa de um microcontrolador, o que me deixou muito feliz. Porque por mais que eu adore sistemas microcontrolados, eu acho que se dá para resolver sem um microcontrolador, acho que é muito interessante apostar nessa alternativa. E mesmo assim ela consegue fazer um controle, inclusive, de velocidade dos motores. O que é muito interessante porque ele tem aqui um chipzinho que é um controlador de motor. Agora eu também não sei dizer o que compõe esse controlador de motor aqui. Mas o que eu queria descobrir que era como funciona o sistema rádio e se precisava ou não de um microcontrolador para fazer ele funcionar. Eu cheguei à conclusão de que não, não é necessário um microcontrolador para fazer a comunicação de dados via rádio. E essa partezinha aqui que eu estava em dúvida do porquê que tinha um fio solto, então ela é a antena mesmo do sistema de comunicação à rádio. Lembrando que nesse momento eu também estou sendo uma aprendiz desse sistema, de como que ele funciona. Então caso eu falar alguma informação que não seja a correta e algum de vocês identificar que não está correto, vocês podem incluir aqui nos comentários explicando certinho como que funciona. Porque essas são apenas as minhas primeiras impressões e o que eu entendi desse sistema. Mas antes de eu explicar para vocês como que ele funciona e o que eu entendi, eu quero dar uma olhadinha no que tem aqui dentro do controle remoto. Porque o sistema rádio, assim como vários outros sistemas de comunicação que não é necessário fios para fazer essa comunicação aqui, ele sempre tem um receptor, que no caso é esse daqui que vai no drone, conectado aos motores, e um emissor que está aqui dentro do controle. Porque o emissor ele vai enviar os dados para o receptor que vai agir de acordo com o que o emissor mandou. Outro nome para isso, que eu acho que é uma analogia que fica mais fácil de entender, é mestre e escravo. Esse daqui é o escravo, ele faz tudo o que o mestre mandar. Então vamos limpar essa mesa e abrir essa parte aqui. E agora vamos começar então com esse controle aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma limpada, porque essa melaceira de pilha aqui está bem Chernobyl, e eu não pretendo pegar um câncer hoje ou alguma coisa parecida. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas pilhas com cuidado, descartar elas no local correto, e limpar esse controle aqui, porque está uma nojeira. Nossa, isso é péssimo. Já consegui limpar um tanto que não vai ficar melecando em tudo, então vamos começar abrindo. Olha, eu tenho que admitir que eu deveria ter feito isso mais quando criança, porque eu estou achando bem relaxante e gostoso ficar desmontando as coisas. Não sei se eu iria aproveitar dessa mesma maneira quando criança, como eu estou aproveitando agora, porque eu estou meio que, tipo, um processo investigativo também, então eu me sinto, assim, abrindo uma caixinha de mistério, sabe? Que eu não sei o que vai acontecer e não sei o que vai ter aqui dentro. Ah, sujeira. Merda. Eu não sei se eu teria essa mesma vibe quando criança, eu acho que eu ia ter só uma vibe de abrir e não conseguir entender o que tem aqui dentro, mas eu estou achando bem produtiva essa aventura, de verdade. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes. Vocês podem até já ir colocando aí qual que é o próximo brinquedo que vocês querem colar. Já quebrou. Eu nem precisei cortar e o fio já saiu. Nossa, isso aqui está com um cheirinho de, bem cheirinho de eletrônica mesmo. Essas daqui são os fios da limitação. Eu vou cortar eles, porque eu quero conseguir separar essa placa daqui, né? A antena é essa daqui e ela é um pedaço de plástico e que o fiozinho parecido com aquele que a gente encontrou no outro estava aqui dentro, né? Ele acabou soltando porque com uma estrutura de plástico ele só caiu, né? Então ele é assim por dentro. Eu vou soltar essa plaquinha agora para ver o que a gente tem ali. Já estou vendo que tem botõezinhos bem maneiros aqui, né? Eu quero entender principalmente como que esses botões aqui funcionam. Eu acho que o controle tem bem mais componentes eletrônicos do que o receptor. Ainda não sei muito bem o porquê. Eu achei que ele ia ter menos coisa, sabe? Não sei. Na minha cabeça parece que o emissor teria menos trabalho do que o receptor. Ok, o último parafuso. E agora então vamos abrir aqui. Nossa, está bem preso. Opa! Ok, nossa! Uou! Já estou vendo vários componentes eletrônicos que eu estou interessada aqui. Bom, aqui ele tem uma estrutura de plástico. Nossa, que legal. Tá. Ai, calma aí. Deixa eu mostrar para vocês o que é isso aqui. Ó, vocês estão vendo esse pedacinho aqui? Deixa eu focar aqui. Ó, vocês estão vendo esse botãozinho que tem aqui? Que eu estou mexendo? Então, ele é um botãozinho que eu achava que era um botãozinho de switch, né? Que tu botava para um lado ou para o outro. Ele fica conectado aqui na placa em dois push buttons. Então, na verdade, quando eu vou para um lado ou para o outro, o que ele faz é clicar nesses push buttons ao invés de fazer um switch, como por exemplo esse daqui, né? Que esse daqui é um switch. Ó, esse daqui. Então, ele vai de um estado para outro. Mas agora vamos explorar um pouquinho o que tem nessa placa. Ó, agora eu já consegui identificar onde está o emissor e o receptor. Então, esse pedacinho aqui, onde está presa a antena, ele é o emissor. O legal é que dá para ver que a plaquinha é muito parecida com a plaquinha que está lá no receptor. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver aí a semelhança. As duas têm a anteninha e as duas têm ali alguns componentes que são parecidos entre elas. Eu não consegui ver o chip emissor e receptor porque ele está protegido, né? Então, eu não consegui ver. Eu teria que estragar a plaquinha para poder ver. E eu não estou com interesse em estragar ela hoje. Porque eu sinto que talvez eu possa usar essa placa inteira ainda para fazer alguma coisa. Então, não vai ser hoje que eu vou estragar. Pode ser que seja outro dia. E aqui os controles principais. O que a gente tem, para a minha surpresa, é de verdade um desses controles de joystick, ó. Pelo que eu li sobre o funcionamento do emissor e receptor a rádio, eu achei mesmo que fossem ser vários push-buttons, mas não. Ele é o controle analógico mesmo. Tem dois. O que não faz aqui? Os dois são diferentes entre si, justamente por conta do movimento que precisa ser feito no drone. Então, esse daqui eu consigo deixar ele no estado. E esse daqui, não importa para onde eu vá, ele volta para o estado anterior, né? Aqui eu tenho dois switches muito bonitões. Tem esse daqui com dois estados e esse daqui com... Deixa eu ver. Um, dois, três estados, né? Tem um estado no meio. Tem vários push-buttons aqui e também é um buzzer aqui. Essa daqui é uma placa dupla face. Então, aqui desse outro lado também tem alguns componentes eletrônicos, mas não muitos. Só nessa parte aqui. E eu vou tentar ver o que é esse chip aqui. Que é o chip principal desse negócio todo. que eu acredito que seja para fazer o controle desses dois controles analógicos aqui. Ok. Eu estava estudando um pouquinho sobre como que funciona a comunicação do rádio para tentar entender, então, como que essas duas partezinhas aqui, elas se comunicam e trocam informações. Eu estava lendo algumas coisas sobre como que funciona a comunicação do rádio e eu comecei a ficar com dúvidas sobre como que isso aqui realmente estava funcionando, porque as coisas começaram a ficar confusas de como elas realmente funcionam e eu acho que agora eu cheguei a uma conclusão bacana de compartilhar. Pode ser que algumas das minhas conclusões que eu cheguei aqui estejam equivocadas, erradas ou até incompletas, então o meu objetivo não é ensinar ninguém, é só compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo e claro que se algum de vocês conhecer um pouquinho mais como que essa comunicação aqui funciona, pode deixar aqui nos comentários as informações corrigindo o que eu falei ou falando se as conclusões que eu cheguei foram certas ou não, ok? Então agora eu vou compartilhar com vocês algumas das conclusões que eu cheguei sobre a comunicação à rádio. Então a primeira coisa que eu identifiquei foi que essa partezinha do circuito aqui, é a parte responsável pelo rádio, ele tem uma antena aqui, esse fiozinho solto não é um fio solto, como eu pensei, é uma antena, e esse daqui é a parte da emissão do rádio que fica no controle, né? Então aqui eu tenho o meu mestre e aqui eu tenho o meu escravo. As informações elas vêm dessa plaquinha aqui e elas vão para essa plaquinha aqui. Então nessa plaquinha aqui eu vou dar todos os comandos que o meu drone que está aqui vai fazer. Quais são os comandos possíveis de fazer? Dá para ver que essa plaquinha aqui é bastante poluída, cheia de coisinhas, cheia de botões, mas nem todos esses botões aqui tem em real algum efeito no meu escravo, porque alguns são apenas de ligar e desligar o próprio controle e alguns deles são de configuração que, para ser sincero, eu acho que eu nunca apertei enquanto esse drone realmente funcionava. então alguns deles eu realmente não sei para que servem, mas eu acho que os mais importantes são esses aqui, que são os dois controles analógicos, né? Então esse daqui, o verdinho, ele tem um funcionamento onde eu posso colocar o estado dele em algum local, né? Então olha só, eu posso ir girando ele aos pouquinhos e esse daqui ele é diferente, né? Toda vez que eu boto ele no estado, ele volta para o estado onde ele estava. E o que acontece? Essas duas informações aqui, desses controles, elas são analógicas, até mesmo pelo nome que se diz, né? Que é o controle analógico. Só que as informações que são passadas pelo rádio, a maneira com que o rádio se comunica são informações digitais. Bom, revendo um pouquinho o que são esses dois conceitos, informações digitais são zeros e uns e analógicas podem ser um valor entre zero e algum número. Então nesse momento eu fiquei bastante confusa em como que ele estava enviando informações analógicas em um emissor digital. E daí foi onde tem esse pedacinho do circuito aqui, esse componente aqui, ele está apagado, não tem aqui a descrição dele, eu não consigo saber se ele realmente é um conversor analógico digital por conta de como que as coisas aqui estão ligadas, né? Então a ligação dele vai tanto para o emissor quanto para os botões. Então eu acredito que seja isso, pode ser que eu esteja errado. Mas falando então como que funciona a emissão de comandos aqui entre as duas partes, né? Como que o escravo recebe os comandos do seu mestre. Acontece da seguinte maneira, aqui no meu emissor eu vou conseguir decidir qual informação será passada de acordo com portinhas que eu tenho em um chipzinho. Deixa eu fazer até um desenho aqui que eu acho que vai facilitar um pouquinho para a gente entender. Deixa eu pegar aqui, ó. Um circuito integrado com várias coisinhas aqui, ele tem várias portas, mas dentre essas portas que ele tem, são várias, gente, não são apenas essas que eu vou descrever para vocês, é só para conseguir entender um pouquinho melhor como que as coisas funcionam. Ele tem quatro portas. Nessas quatro portas, dependendo da ligação que eu fizer nelas, vai ser a informação que ele vai passar para lá. Então, me parece que o tempo todo ele está enviando essas informações lá para o meu receptor, né? Lá para o meu escravo. E a mudança do estado dessas portas aqui, ou seja, se eu coloco elas ou na energia ou no GND, ele vai colocar uma informação diferente, é quase como se fosse realmente um código binário. Então, aqui, se eu colocar todas elas no GND, ele vai passar a informação 000. A informação 000, quando ela chega lá, ele também vai colocar os estados da portinha do meu receptor em 000. Ou seja, eu vou desligar quatro coisas. Me parece bastante interessante, já que estamos falando de quatro motores, não é mesmo? Então, desligar os quatro motores pode ser uma possibilidade. Ou então, eu posso, por exemplo, colocar 5 volts em duas portinhas, ligar apenas dois motores. Então, lá no meu receptor, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Me parece que é assim que funciona nesse caso. Pode ser que eu esteja muito enganada também, como eu falei para vocês. Mas a forma com que ele passa a informação de um lugar para outro é imitando as portas do receptor. Se essas portas são utilizadas lá no meu receptor para ligar e desligar o motor nessa sequência aqui, daí eu não tenho como saber, eu não sei mesmo. Mas a maneira com que ele passa informações de um para o outro pelo que eu li é assim. Então, é uma maneira bem simples de passar a informação. Ela pode até parecer simples e até um pouco limitadora, mas isso vai depender muito de quem está usando. Então, pode parecer limitador, mas eu acho que já essas quatro portas aqui, já dá para fazer muita coisa, principalmente, por exemplo, se tu colocar um microcontrolador, vamos supor, se tu conecta essas portas no Arduino, tu consegue fazer praticamente qualquer coisa. São mil e uma possibilidades para te fazer aqui. Não apenas só ligar e desligar quatro coisas, porque tu pode começar a interpretar isso daqui como um número binário, e interpretando isso como um número binário de quatro dígitos, então, meu Deus, né, são muitas as possibilidades que dá para trabalhar com isso daqui. E agora a gente pode olhar de novo para o sisteminha e ver o quão interessante é isso. Que mesmo ele tendo apenas quatro possibilidades, ele consegue interpretar informações como, por exemplo, velocidade, né, porque esse botãozinho aqui, ele vai controlar a velocidade com que os motores vão ser acionados. E esse daqui é a direção para onde eles vão. Então, são muitas informações que estão aqui e que são passadas de uma maneira bem simples, o que me deixou muito curioso e muito com vontade de começar a construir coisas utilizando esse sistema rádio também. Eu fiquei muito feliz porque a utilização dele não é mais ou menos complexa do que o Bluetooth ou do que o infravermelho, que são dois dos sisteminhas que eu já tinha utilizado. Então, achei muito legal. Começamos com um drone e finalizamos com uma bagunça, mas com muito mais informações do que quando começamos. Eu tenho que admitir que eu nunca tinha feito isso, de abrir um brinquedo meu e explorar o que tem dentro dele e ver como funciona e fazer esse tipo de investigação. E eu adorei, eu gostei demais, assim. Eu acho que eu vou fazer isso sim mais vezes, mesmo sacrificando o brinquedo, mas com certeza eu vou fazer isso mais vezes porque eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo. É um pouco diferente dos outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, construindo coisas, né? Porque esse aqui é totalmente contrário, é quebrando alguma coisa e explorando e tentando ver como que ela funciona e obtendo algum tipo de conhecimento sobre isso. Para mim foi quase que um momento de terapia, assim. Então é isso aí, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram de compartilhar esse momento de conversa aqui comigo. E não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outros amigos para esse canal continuar crescendo, né? E me digam, quais outros brinquedos vocês gostariam que eu desmontassem? Eu estou doida para desmontar um tamagotchi, mas eu não tenho tamagotchi. E eu acho que se eu tivesse um tamagotchi, se ele estivesse funcionando, eu teria dó de desmontar. Mas vou tentar conseguir algum com alguém que tenha algum quebrado para mim poder desmontar e ver como é que ele funciona. Porque é um brinquedo bem significativo para a minha infância e agora que eu estou me interessando mais por esse hobby de desmontar brinquedos, eu estou ficando com vontade de desmontar um tamagotchi. Os componentes eletrônicos que eu encontrei aqui provavelmente eu vou desmontar eles e utilizar em outros projetos. O drone eu acho que morreu mesmo. Pode até ser que eu conseguisse montar ele de novo, mas eu não estou com vontade nenhuma de montar ele de novo. Porque como vocês sabem, eu tenho uma relação com drones. Vocês podem assistir aqui as minhas críticas sobre os drones em outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Mas é isso aí, gente. Finalizamos pelo dia de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!